Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho mais sobre mim. Obrigada a vocês que me deixaram aquelas perguntas lá no Instagram, que me ajudaram a fazer esse vídeo. Eu vou tentar resumir o máximo aqui nos 50 fatos, tá? Mas tem umas perguntas lá muito legais, mas mais complexas. E aí, de repente, eu faço um outro vídeo e eu respondo melhor pra vocês essas perguntas. Bom, vamos começar. Primeiro, eu tenho uma queixarinha chamada Lucy, que é assim minha parceiraça. Tenho 33 anos, sou carioca, nascida no Rio de Janeiro, 1,60m, 50kg, acho. Eu não tenho o costume de me pesar muito não, mas a última vez que eu me pesei, eu acho que eu tava com 50kg. Eu estudei a vida toda num colégio de freira, gente. E era assim, o máximo, eu tinha uma relação maravilhosa com elas. Inclusive, eu já quis ser freira. Já quis ser bombeiro também, aeromoço, parceira do Indiana Jones. Mas meu sonho mesmo, até hoje, mas eu acho que não vai ter mais tempo, era trabalhar pro FBI ou pra CIA. Nossa, se tivesse uma oportunidade, uma vaga lá pra mim, eu largava tudo e ia trabalhar pra eles. Eu era muito levada quando eu era criança, era uma peste. Eu tinha assim, parece que viviam mil crianças dentro do meu corpo. Não parava. Eu adorava matar aula. Só que eu gostava de matar aula na capela e rezar. Eu sou meio felícia, assim, com cachorro, com bicho e com pessoas também. Quando eu gosto muito de alguém, eu quero abraçar, eu quero apertar e assim... Né? Pode ir, filha. Pode ir, porque eu sei que você tá sufocada. Eu nasci ruiva e de olho azul. Com dois anos, o meu cabelo foi ficando louro e com os sete, meu olho de azul ficou verde. Eu sou devota de Santa Rita de Cássia. A minha vózinha me deu uma imagem de Santa Rita, que eu carrego comigo aonde eu for até hoje. Uma imagenzinha assim. E quando eu me mudei pros Estados Unidos, aonde eu morava, tinha uma igreja bem perto. E aí eu ia lá todo dia e ia rezar na imagem, que eu ficava do lado de fora no jardim. E isso me ajudou muito, muito assim, nos primeiros anos que eu passei aqui nos Estados Unidos. Me deu muita força. Falando em rezar, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito no poder da fé. Acredito sim que a fé remove montanhas. Acredito no poder da mente, na lei da atração. Eu tento trazer a positividade pra minha vida todos os dias. Sou geminiana. Eu nunca fui popular no colégio. Na verdade, eu acho que não gostava muito de mim, não. Porque eu só tinha uma amiga. A Vanessa. Os meus amigos mesmo estavam no meu prédio. E, inclusive, eles são meus amigos até hoje. Assim, minha segunda família. Muito aquela família Vale Norte. Eu era meio tomboy. Eu preferia mil vezes jogar bola e brincar de qualquer outra coisa do que brincar de boneca. Gente, eu sou muito nerd. Quer dizer, eu amo computador. Eu trabalho com computador. Eu gosto de aprender coisas sozinha. Por exemplo, aprendi a editar sozinha. Faço esses cursos online. Vejo tutorial até no YouTube pra aprender a fazer as coisas. Mas eu amo computador. Era viciada em videogame também. Eu zerei Mario. Eu zerei Sonic. Aladdin. Real. Todos esses, vocês podem imaginar. Eu zerei. Eu tenho mania de perfume. Mas de dormir de perfume. Sempre antes de dormir, eu tenho que passar perfume. Não sei porquê. Mas eu sempre fiz isso. Outra mania que eu tenho. Eu não vou dormir sem rezar. E quando eu acordo, eu tenho que rezar também. É a primeira coisa que eu faço. Eu amo ler. Eu sempre tenho que ter um livro na minha bolsa. Às vezes eu carrego a bolsa mais pesada. Mas eu preciso de um livro. Desde pequena. Eu tinha que ler antes de dormir. Eu cresci com esse hábito. E pra mim é um essencial pra eu viver melhor. Tem certos livros, gente, que serviram assim como verdadeiros mestres na minha vida. Falava exatamente o que eu precisava naquele momento. Eu tenho muita admiração pela leitura. Eu tenho mania de cabeleireira. Eu adoro me aventurar e mexer no meu cabelo, mudar o tom, mudar a cor, cortar. Eu nem sempre saio vitoriosa nessa minha tentativa não, tá? Inclusive eu tenho um hairstylist maravilhoso. Mas ele tá em Londres, o Bernardo Vasconcelos. Quando eu chego lá, geralmente pra eu corrigir alguma besteira que eu fiz. Ele é tipo assim, meu salvador. Mas eu continuo fazendo mesmo assim. Eu não consigo parar com essa mania. Mais forte do que eu. Eu não faço dieta. Não conto caloria. Eu não tenho essa neurose. Eu gosto de comer de tudo. Mas assim, em poucas quantidades. O que é mais importante pra mim é a saúde. Não entro nessa neurose da beleza. De ter que estar dentro de um parâmetro. Eu acho isso muito perigoso. Eu que crio os meus parâmetros. E se eu olho no espelho e eu tô feliz com o que eu vejo. Pra mim é o que importa. Eu não estou muito preocupada com o que os outros vão falar. Eu levo a vida na flauta, gente. Eu adoro fazer piada de mim mesma. Adoro brincar. Sou assim, uma eterna criança. Não perco meu tempo tentando provar que eu tô certa. Ou provar meu ponto de vista. Sabe? Pelo contrário. Eu percebi que a gente não sai com medalha nenhuma. Quando a gente faz essas coisas. Então eu tento passar meu tempo sendo feliz. Sendo positivo. Alegre. E levando sorriso pras pessoas. Eu sou viciada em Cheetos. Aliás, Cheetos. Minha cervejinha gelada. Hum! Cheetos com cerveja e TV. Gente, eu acho que eu passo a vida toda fazendo isso. É o meu melhor programa. Eu não preciso de mais nada. A primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é tirar o sapato. Eu não entro com o sapato dentro de casa. E eu tenho roupas pra ficar em casa também. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu tinha roupa pra ficar em casa. Roupa pra brincar e roupa pra sair. E eu tenho isso até hoje. Eu chego em casa e eu tenho que trocar e botar a roupa de ficar em casa. Eu não sou fã de shopping. Eu tenho um pouco de claustrofobia quando eu tô em shopping. Então quando eu tenho que comprar, eu tenho uma ideia de comprar online. E aí, como demoram os dias pra chegar as coisas, quando as caixas chegam aqui, eu esqueci. Que eu paguei e eu acho que é presente. Eu fico toda vez. Eu não sei cozinhar. Nada. Eu sou assim, um desastre na cozinha. Eu morro de vergonha. Ainda bem que meu marido cozinha, gente. Se não, ia ser assim. Não sei. Eu não sou muito romântica. Meu marido é bem mais romântico do que eu. Então a gente tem assim, uma harmonia que é ótima. Eu me casei esse ano. Foi uma cerimônia bem íntima. Tão íntima, na verdade, que só tinha nós dois. Ah não, tinha a Lucy também, que ela carregou as alianças. A gente sempre quis fazer uma coisa assim, só nossa. Foi uma cerimônia muito espiritual. E foi no Colorado. E o Colorado, eu tenho uma paixão por aquele lugar. Um dos meus sonhos ainda é morar no Colorado. É ter uma casinha lá, perto de um rio, que eu posso andar a cavalo. Eu sou muito ligada, assim, à natureza. Eu não sou uma pessoa de cidade. Não gosto de estar na cidade, cidade grande. Eu fico tão sufocada. Eu prefiro estar assim, mais isolada, no meio do campo. É, eu sou uma pessoa mais rural. Eu adoro pessoas. Eu adoro conhecer gente nova. Adoro ouvir a história das pessoas. Eu sempre aprendo tanto com a história dos outros. Então, esse contato com pessoas, assim, pra mim é maravilhoso. E, ao mesmo tempo, eu adoro ficar sozinha. Quer dizer, eu sempre sou assim, né? 8 ou 80. Eu adoro ficar sozinha. Uma das coisas que eu aprendi morando fora é a ficar sozinha. E, no início, que era uma coisa difícil, hoje em dia, pra mim é um prazer. Eu preciso desse meu tempo sozinha. Aprendi a me escutar, me ouvir. Eu sou, assim, minha melhor amiga. Eu falo sozinha também. Mas, isso desde, acho que desde sempre. Eu sempre falei sozinha. Pode ser que eu esteja falando mais alto agora sozinha. Ah, teve uma vez que eu fui passear com a minha cachorra. E aí, eu tava lá com o dito durante, tal, meus pensamentos. E aí, eu tinha um cara vindo. E aí, quando eu me deparei, eu tava falando alto sozinha. Aí, eu fui e coloquei a mão, assim, no ouvido. Pra fingir que eu tava no bluetooth falando com alguém. Eu tenho duas tatuagens. Uma no pé, que é uma estrela de Davi. Que eu adoro o significado da estrela de Davi. E outra nas costas, que é uma asa com o número 13. 13 é o meu número da sorte. Eu não penso em ter filhos. Na verdade, eu nunca me visualizei sendo mãe. Nunca foi um sonho meu. Eu tenho afiliados por parte do meu marido. Mas, nosso mesmo, eu não tenho a menor vontade de ter ainda não. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, sabe? Porque eu já mudei tanto de ideia ao longo da minha vida. Eu sou fã de ópera. Eu comecei a escutar ópera quando eu era bem pequena. Uns 5, 6 anos. Meu avô, ele passava aqueles filmes antigos do Mário Lanza. Que é um grande tenor. E aí, eu cresci apaixonada por ópera. Um dos meus programas favoritos com meu marido é a gente ir assistir ópera. Sabe? Eu me transporto. Parece que eu vou, assim, pra uma outra época. Adoro. Mas, eu gosto de tudo. Eu sou muito eclética, assim. Vou de country music, forró, a ópera. Eu passo por tudo. Aliás, eu adoro música. Eu tenho mania de escutar música. Eu tomo banho escutando música. Eu entro no carro, tô escutando música. Em casa, tem sempre uma música tocando. Se eu pudesse, assim, ter a minha trilha sonora da vida, sabe? E andando, assim, a minha trilha sonora tocando aqui. Dependendo das coisas que eu vou ver, não vai mudando. Aquele sonora. Imagina que massa. Eu ia adorar. Eu adoro os anos 80. Adoro escutar música dos anos 80. Bandas dos anos 80. Adoro ir a show também. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Show. Musical vivo. Minha banda favorita quando eu era criança era o Metallica. Meu primeiro show, inclusive, que eu fui, foi do Metallica. Era Metallica e Sepultura. Foi maravilhoso. Lá no Rio de Janeiro, na Gábia. Ai, gente, foi tão legal. Eu adoro Metallica até hoje, mas quando eu era criança, tipo, eu usava meu cabelo, assim, grande pra parecer o James Hetfield. Eu não gosto de fazer planos. Eu adoro deixar a vida acontecer, deixar a vida me surpreender. Inclusive, a minha vinda pros Estados Unidos foi bem assim. Eu moro aqui já tem 10 anos e meio. Eu não planejei. Eu não vim por causa de trabalho, nada disso. Na verdade, eu vim aqui passar 15 dias pra visitar a minha amiga Vanessa, que tava morando aqui na época. E aí, depois de 15 dias eu resolvi ficar, pra sempre. Voltei pro Brasil pra passear e tal, pra trabalhar às vezes, mas pra morar nunca mais. Eu senti uma oportunidade aqui de crescer como pessoa, sabe? De encarar novos desafios. E eu falei, vou agarrar essa oportunidade e vou ficar aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe? Eu tenho muito orgulho que eu tive essa coragem, que me fez muito bem. Sou cidadã brasileira e americana. Sou workaholic. Adoro trabalhar. Às vezes, assim, eu preciso de mais horas no meu dia pra terminar todas as coisas que eu resolvi absorver e fazer ao mesmo tempo. Não necessariamente relacionado a dinheiro, tá? Trabalhar no sentido de ser útil. Às vezes, um trabalho comunitário. Às vezes, até se oferecer pra ajudar um amigo. O trabalho em si é uma coisa que me fez tão bem. Dizem que o trabalho engrandece, né? Eu concordo, assim, plenamente. Eu tenho uma produtora aqui. É onde eu passo a maior parte do meu tempo. Eu trabalho mais por trás das câmeras. Trabalho com filmes, TV, produção, financiamento. Adoro números. Adoro matemática. Adoro trabalhar com isso. Não desistir de ser atriz ou nada disso. Se tiver oportunidades interessantes, claro que eu vou fazer. Mas tudo na vida é uma questão de tempo, né? Às vezes, não coincide no tempo. Então, você tem que fazer escolhas. Mas eu tô aberta pra o que tiver de interessante e bom na minha vida e positivo. Eu tô sempre aberta a isso. Fui bailarina clássica e espanhola por 12 anos. Eu dançava balé e flamenco. Inclusive, por causa da dança espanhola, é que eu comecei a ser atriz. Quem não sabe, eu não comecei na Malhação. Eu comecei com 10 anos, um filme Carlota Joaquina, que foi o renascimento do cinema brasileiro. E eu tive que aprender espanhol e inglês pra falar as cenas do filme, que era tudo em espanhol e inglês. Mas eu fui escolhida enquanto eu tava dançando. A produtora do filme foi lá na minha aula de dança e me escolheu. Foi assim que tudo começou na minha vida. Gente, eu aprendi a surfar por causa de um carinha que eu era apaixonada. Na verdade, foi meu primeiro amor. Eu acho que eu tinha uns 18, 17 anos, não me lembro. Mas ele era surfista e ele era muito tímido. E eu também era tímida. Aí eu falei, ah, meu Deus, como é que a gente vai conversar um com o outro? Não vai sair nada daqui. Aí eu falei, eu vou aprender a surfar. E aí eu tenho a oportunidade de ficar na água do lado dele. Aí a gente pode falar das ondas e tal. E aí vai dar alguma coisa. Não deu nada. Foi uma paixão, assim, platônica mesmo. Mas, meu amor, eu aprendi a surfar, né? Então vão combinar que foi ótimo. Eu amo viajar. Amo viajar. Quando eu faço um plano de viagem, geralmente eu escolho cidades baseadas em filmes que eu assisti pra eu conhecer as locações do filme. Eu adoro fazer isso. Eu tive a oportunidade de ir em Salzburg, na Áustria, por causa da Noviça Rebelde. E é o meu filme favorito. Eu cresci assistindo a Noviça Rebelde, tipo, dia sim, dia não. E aí eu fui lá, fiz o tour da Noviça Rebelde. Nossa, foi tão legal. Eu tive a oportunidade de ir também em Bali por causa do Eat, Pray, Love, da Julia Roberts. Foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. Eu não queria ir embora de Bali. Eu queria morar lá também. Há uns meses atrás eu fui em Albuquerque, no New Mexico, pra conhecer o set de gravação do Breaking Bad. Eu adoro aquela série. Aliás, eu sou viciada em série de TV. A minha série favorita é House of Cards. Eu amo a Claire. Gente, a Claire é tão linda, chique. Ah, eu adoro aquela mulher. Eu tenho mania de agradecer. Eu agradeço, assim, tudo na minha vida. Até as coisas ruins. Porque as maiores lições que eu tive na minha vida foram através de problemas e coisas ruins. Pra onde eu tive a oportunidade de crescer mais com a pessoa. Então, assim, eu abençoo e agradeço tudo. Pra mim, tudo vem pro bem. No final das contas, todo mal vem pro bem. E eu quero aproveitar e agradecer vocês por terem assistido. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui. Se não gostou, não dá não like, né, gente? Troca aí o canal, por favor. Sacanagem isso. Um beijo e é só lembrar de alguma coisa e depois eu respondo mais, tá? Tchau!